Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é simplesmente pra mostrar pra vocês os melhores batons do AliExpress. Vem conferir! Bom, quem me acompanha nas redes sociais e até aqui mesmo no YouTube, no blog, perguntar muito sobre esses últimos batons que eu tenho usado. E aí eu informei que era do AliExpress, vocês queriam um vídeo mostrando as cores, vocês me falaram que iria muito que sim. E eu fico triste por ter apenas três cores pra mostrar. Se eu soubesse que era de tanta qualidade assim, gente, eu tinha pedido um monte, sabe? Mas essas três cores aqui são cores assim, bem, bem, bem legais, cores diferentes. Minha fia tá fazendo um bagulho. Minha fia tá trabalhando a mãezinha, solta, solta. Bom, então, gente, lá estava eu andando pelo AliExpress, quando? Em outubro do ano passado. Esse vídeo aqui é pra você também, minha amiga, que faz compra no AliExpress, passa 15 dias, já fica desesperada falando que o produto não chegou. Minha fia aqui acredita sempre alcança. Coisa do AliExpress às vezes pode demorar, ó, meses pra chegar. Mas um dia chega. E o problema não é do vendedor do AliExpress, o problema não é do site, é da nossa alfândega brasileira. Às vezes o produto fica empacado lá, gente, que eu não sei por que eles não liberam, porque é simplesmente um batom que ficou lá, meu Deus do céu. E eu aqui esperando ansiosamente eles chegarem aqui. Esse batom aqui eu já mostrei pra vocês em um outro vídeo, tá? Que eu já fiz aqui mostrando só ele. Que ele é um dupe daquele batom Utopia da Lime Crime, eu deixo linkadinho aqui abaixo pra vocês. Então dele eu não vou falar muito hoje, porque eu já fiz um vídeo somente desse batom aqui, né? E por que eu tô falando que vale a pena esperar? Em cada um deles eu paguei menos de 3 reais. Isso mesmo. Foi 2 e pouquinho. Então, cara, o que eu quero reclamar de um batom que demorou a chegar, mas que foi esse valor. E é de altíssima qualidade. Eu já fiz um outro vídeo aqui pra vocês, mostrando uns outros batons, uns primeiros batons que eu comprei no AliExpress, e eu achei até que era da mesma marca, mas a hora que chegou, que eu testei, que eu vi que era diferente, eu fui reparar que não era. E esses batons dessa marca Menou, Min, não sei o que lá, é bem polêmico assim, porque eles podem craquelar muito os lábios, chegar até colar assim um lábio no outro, e com algumas cores que eu comprei, aconteceu sim, eu mostrei bem pra vocês no vídeo que eu gravei. Voltando. E quando eu testei esses outros batons aqui que chegaram, gente, eu fiquei impressionadíssima com a qualidade. Eles são batons extremamente fáceis de aplicar, secam super rápido. Gente, sério, é incrível. Você acaba de aplicar assim e ele já tá todo sequinho na boca. Não transfere de jeito... E não fica sentindo batom nos lábios. Aquele outro que eu comprei da primeira vez no Aliexpress, você ficava sentindo um pouquinho assim a presença do produto, sabe? Esse aqui não. Parece que eu tô sem nada na boca, de verdade, gente. Ele não craquela, não tem aquele problema de transferir de um lábio pro outro, ó. Não tem. Esse aqui da primeira compra que eu fiz, eu tinha que aplicar e ficar esperando ele secar. E ele demorava um pouquinho. Porque se eu encostasse um lábio no outro e podia transferir e tal, esse aqui não. Você pode ir aplicando e fazendo assim que ele não vai grudar, gente. Ele é maravilhoso. Vocês sabem, né, que eu só falo coisa aqui que eu estou gostando muito, mas essa coisa foi uma almena, eu nem mostro. Então, as cores. Esse que eu estou nos lábios é o número 33, que é esse batom vinho super a cara agora do outono e inverno. Gente, eu tô prevendo que eu vou usar muito ele. Ele é com fundo amarronzado. Gente, ele é muito incrível, tá vendo? Olha. Esse aqui, ele é extremamente pigmentado. Eu devia ter gravado pra vocês a hora que eu estava aplicando, mas eu esqueci. Ele não fica manchando, gente. Acreditem, ele não fica manchando. E essa outra cor aqui é o número 30. E aí, esse sim, ele é bem ralinho, assim, de aplicar. Eu tenho que aplicar várias e várias camadas. Mas também não é ruim, porque tem batom líquido que a hora que você vai aplicar uma camada em cima da outra, ele começa a esfarelar, começa a grudar, assim, virar aquela bananada toda. Esse aqui não. Ele é super tranquilinho de passar uma camada em cima da outra, assim. Então, por mais que ele é ralinho, é difícil de pigmentar, também não é complicado pra você ajeitar e ficar ali passando várias camadinhas, sabe? Vale super a pena também. A cor é linda. Eu não tinha nude parecido com esse aqui. O fundo dele é bem mais rosinha, assim, bem delicadinho. Fica bem lindo nos lábios. E também, todo mundo que tá vendo minhas fotos, meus vídeos, pergunta quando eu tô com esse batom aqui, porque ele é super diferente. Antes que vocês fiquem me enchendo os pacová, é claro que o link do vendedor tá aqui embaixo, gente. Se joguem nessas compras. Nesse aqui, no outro vídeo, eu cheguei a comentar que ele era ruinzinho quando você comia, né? Que ele esfarelava, assim, tal. Esses dois aqui não, gente. Você come e ele sai do centro dos lábios. Mas é como um outro batom comum. Se você precisar retocar ali, ele não fica esfarelando, não fica aqui lá. É uma maravilha. Bom, meus amores, é esse o vídeo de hoje. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like aqui abaixo pra mim, viu? Que vale muito a pena e me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal também, caso você ainda não seja inscrito e não faça parte da turma do da S. Se você conhece algum amigo que também é apaixonada por batom, porque a gente, né, por mais que tenha 50 cor, quer comprar mais também pra sempre ter. Mostra esse vídeo também pra ela. Indique esses produtos, porque vale super a pena. Além de ser muito, muito, muito baratinho, é de altíssima qualidade, gente. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo, viu? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!